As práticas de tortura nos tempos da ditadura militar são inaceitáveis e ilegais. Quem falou isso foi o general Santos Cruz, que deu entrevista agora há pouco aqui no All News e que disse que o governo Bolsonaro volta e meia, volta a falar sobre isso, porque faz do governo um grande show, porque não tem muito o que mostrar. Então fica toda hora criando assunto para ser discutido. Ele disse que a questão da reabertura ou não de investigações sobre esse caso é uma questão jurídica e que precisa ser analisada. Diferentemente do que disse o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que deu até uma risadinha quando disse que os caras estão todos mortos lá, vão tirar eles do túmulo, foi o que disse Hamilton Mourão. O governo Bolsonaro não falou nada por enquanto a respeito.